Bom dia, 20 de maio, hoje domingo 20 de maio, Luiz Antônio Lima, advogado aqui em Fortaleza, fazendo um vídeo, parabéns! Hoje nós vamos homenagear estes três amigos que estão aqui no Facebook fazendo aniversário nesta data. A Siana Brito, o Marcos Luna e a Tatiana Marcilon. Hoje, dia 20 de maio, dia nacional do Pedagogo. Dá os parabéns aqui para a Sandra Diniz, minha esposa, que é ela que faz aí o roteiro do vídeo, parabéns! E ela fez pedagogia também, na UBA. Hoje, 20 de maio, também dia do técnico e auxiliar de enfermagem. Estas pessoas maravilhosas que auxiliaram na enfermagem. E também, hoje, 20 de maio, dia do Comissário de Proteção da Infância e da Juventude. E nós estamos aqui no vídeo, parabéns! Homenageando Siana Brito, Marcos Luna e Tatiana Marcilon. Hoje, também nasceram a atriz Lucélia Santos, o padre Marcelo Rossi e o ator Cauã Raimond. Hoje, 20 de maio de 2018. Hoje, nesta data, domingo, lamentavelmente, os meus filhos e os amigos deles estão de luto outra vez. É a vida. Ontem, um jovem ligado ao grupo deles, de aproximadamente 33 anos, 35, por aí assim, morreu subidamente. Era, inclusive, um rapaz atleta, que não era obeso, que fazia esportes, era bíblico, pessoal. E nos deixou. Foi morar na casa do pai. Então, fica aqui o registro e a nossa solidariedade a esta família inultada e aos meus filhos e aos amigos deles. Que Deus dê a conformação de vida. Marcos, nós estamos aqui hoje também, e principalmente aqui no vídeo, parabéns, para celebrar a vida. Então, feliz aniversário aos aniversariantes desta data, Ciana, Marcos e a Tatiana. Nós vamos pedir licença aqui para vocês, para compartilhar este vídeo, esta homenagem, no perfil do Facebook de vocês, no YouTube, na TV Direita, legalidade no ar, e no WhatsApp também. Quero pedir para o presidente da OAB, abrir as portas da nova sede, para os novos advogados que estão chegando, que vão lá para a defronte da OAB, bater fotos para os convites, para as festas. Presidente, o sol é quente, presidente. Ontem eu estive lá na nova sede da OAB, inaugurada há três anos, mas fechada até hoje, e um grupo de comédias advogados da Faculdade Grande Fortaleza, FGF, Faculdade Grande Fortaleza. Bom dia, professor Roberto Ney. Bom dia, Francilene Vidal. Professor Roberto Ney é professor. A Francilene Vidal é aluna. Aluna, lá do curso, e o João Mota também. E eu fiquei muito preocupado, porque eu acredito que o presidente da OAB deveria ter a sensibilidade, o presidente da OAB do Ceará, de abrir as portas da nova sede, para dar um apoio aos novos estudantes, que querem bater uma foto lá na frente da defronte, a nova sede, que nunca foi aberta, que nunca funcionou, mas desse um apoio, abrisse, deixasse o pessoal ir ao cloreto, desse sombra às pessoas, o uso dos banheiros. Será que nem os banheiros estão prontos ainda, presidente? Presidente, o sol é quente, presidente. É a OAB de todos, principalmente da jovem advocacia. E o senhor faz tanta questão de entregar as carteiras, que esconde a pauta da diretoria da OAB, de entrega de carteiras. Presidente, o sol é quente. E a OAB é de todos, presidente. Abre as portas da nova sede para a advocacia. 20 de maio. Hoje, fazendo aniversário, a Siana Brito. Siana Brito mora em Fortaleza, é advogada formada pela Unifor. Advogada na banca Oliveira, Brito Advogado. Casada com Oliveira Brito. Siana Brito, feliz aniversário, muitos anos de vida, muita paz, muita alegria, muita saúde, muita prosperidade. Eu quero em seu nome, Siana Brito. Fazer uma homenagem a todos os nossos colegas advogados e advogadas que estão aniversariando nesta data, 20 de maio. Os que são meus amigos no Facebook, estão aqui. E os que não são também. Desejando a todos muita paz, saúde, alegrias, felicidades. Tudo de bom. Muito sucesso profissional. Feliz aniversário. 20 de maio. Aniversariando também do dever na UAB. Um homem que entende do direito militar. Jovem advogado. Sucesso na advocacia cearense. Na advocacia alencarina. Marcos Lula. Está aqui ele. Marcos mora em Fortaleza. Advogado formado pela Unifor. Unifor ensinando e aprendendo. Eu fiz meu curso lá também. Hashtag Unifor. Quinta aí. Hashtag Unifor. Marcos Lula. Estudou na faculdade de Cristo e na escola superior do Ministério Público. Advogado na banca alencarina. Advogados associados. Um experto na advocacia. Um guerreiro da UAB. Em seu nome eu parabenizo a todos. Muita paz, saúde e sucesso. 20 de maio. Parabenizando aqui os colegas advogados e advogadas. Aniversariando hoje a Tatiana. Está aqui ela. Tatiana Marcilon. E de Itauá. Iamuz. A terra dos feitosas. Taciana Marcilon. Moro em Fortaleza. Estudou no colégio Farias Brito. Estou em Iá também com a Sandra, minha esposa. Tatiana Marcilon. Ela estudou também no colégio Antônia Laripe Estudou na UVA Universidade Vale do Acanaú Tatiana Marcilon Estuda Direito na Unifor Trabalha na empresa Consultoria e Assessoria Popular E Lúcia Marcilon Escritório de Advocacia Lúcia Marcilon Advogada Um abraço, bom dia Então são esses os aniversariantes De hoje 20 de maio Luciana Brito Marzuna Tatiana Marcilon Deste 20 de maio Dia Nacional do Pedagogo Dia do Técnico E Auxiliar de Enfermagem Dia do Comissário De Proteção da Infância E da Juventude Vamos proteger os nossos jovens Hoje 20 de maio Nasceram A atriz Lucélia Santos Lucélia Santos Ela fez a Escravizaura O Padre Marcelo Rossi Esse popstar Da Igreja Católica Esse showman E o ator Cauã Reimond E nós estamos aqui No vídeo Parabéns Desejando Aos amigos Do Facebook As amigas Aos colegas Advogados e advogadas Muita paz Muita alegria Muita saúde Muitas prosperidades Que Deus ilumine A vida de vocês As suas famílias Que só o bem Alcance a você A sua família A sua casa O seu carro A sua moto A sua bicicleta O seu escritório Que só o bem Chegue próximo a você Que todos os dias Você amanheça Em paz Com saúde Melhor do que no dia anterior Disposto A ajudar o próximo A amar a todos A viver a vida Da melhor forma possível Que seus filhos E suas filhas Sigam os seus passos Abraço aqui O doutor Sérgio Miranda E a Leire Um abraço a todos Muito obrigado aqui Pela nossa amizade